Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, o nosso amigo Dantas do Espírito Santo conseguiu flagrar o G6 Toco que a Itapemirim tinha, o famoso 8-2-2-1. O carro está sendo usado como turismo por um particular e foi arrematado em um dos leilões da antiga Itapemirim. Confira estas imagens, aí as imagens atuais do 8-2-2-1, o G6 Toco da antiga Itapemirim. Segundo informações do proprietário do veículo, este leilão não foi aquele leilão que foi anunciado da massa falida. Foi um leilão à parte que fizeram para arrecadar fundos. O proprietário do G6, ele mora na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E segundo também informações dele, o leilão, o último leilão que ocorreu, está temporaneamente bloqueado por conta de uma ação de Sidney Piva. Conforme foi divulgado na imprensa e também no nosso plantão do Jornal do Canal, o ex-presidente Sidney Piva de Jesus entrou com uma ação para que o leilão fosse bloqueado questionando os preços dos bens imóveis. Aí você vê um vídeo que o nosso amigo Dantas fez em um evento que estava tendo no Espírito Santo. As imagens do G6, o 8-2-2-1, atualmente. As imagens foram feitas neste final de semana. O carro está muito bem conservado. E segundo informações do proprietário, não precisou fazer muita coisa. Apenas uma pintura, um polimento e a mecânica do carro estava excelente. Claro, provavelmente teve que fazer uns pequenos ajustes, mas o carro foi muito barato. Inclusive, devido às operações de turismo e excursões, o proprietário já recuperou o valor que conseguiu. Este ex-itapemirim está sendo muito bem usado pelo atual proprietário. Conforme podemos ver, o carro realmente está muito bem conservado. E ainda operando normalmente nos serviços de excursões e turismo. Inclusive, o nome Itapemirim, o proprietário conservou na traseira do veículo. Coisa que é muito legal. De longe, dá para perceber que é um ex-itapemirim. O nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.